E a gente encerra a cobertura dessa quinta-feira aqui no Cine Paradiso no Brasilia Press Award 2009 E amanhã a gente vai estar aqui fazendo outra cobertura, não é Cris? É isso aí, amanhã a gente vai estar cobrindo os prêmios da comunidade E a gente vai estar presente, o Ivi E Cris, trazendo com exclusividade para você aqui no vejatv.com Só aqui você vê a cobertura completa Até lá Tinta-feira